E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K62. A dica é sobre como você alterar as opções com funções rápidas aqui do seu celular, os botões. Como assim? Quando você clica para baixo, você clica uma vez, ele aparece algumas partes aqui das questões de notificações. Cliquei mais uma vez para baixo, ele aparece as funções rápidas. Digo funções rápidas porque se eu vier aqui clicar em Bluetooth e segurar, eu já sou levado direto para as configurações do Bluetooth, onde eu posso ativar, desativar e alterar. Vou fazer de novo em outro, aqui nas opções de dados, dados móveis aqui. Posso clicar aqui, não tem nenhum sim inserido, então não vai dar certo. Mas lanterna, posso clicar e segurar para ativar, desativar, modo avião, clico e seguro. Alguns deixam você ir para uma outra área com mais opções, em outros casos só você ativar e desativar. Só que você pode não estar contente com a ordem que eles estão aqui dispostos, ou ainda sentir falta de um outro recurso que não está aqui você colocar, ou ainda se algum desses você não usa muito, você retirar eles daqui. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela final, você vai encontrar mais dicas e truques sobre esse smartphone, bora lá conferir. Então beleza, você vai fazer assim, vou sair de novo para fazer do zero, vou clicar para baixo, para baixo de novo, já acessei as opções. Você vai notar que aqui em cima tem um lápis, é só clicar no lápis. E aí agora você está com a configuração, com acesso às configurações. Digamos que eu quero aqui que o inverter de cor faça parte lá desses ícones. Então vem o inverter de cor, levo ele lá para baixo e posiciono onde eu quero. O inverter de cor agora será ativado e vai ficar disponível. Esse aqui, som LG 3D, não quero, posso levar lá para cima, estou tirando ele dessa área aqui. Eu quero agora também tirar esse aqui, não perturbar, não quero também, coloco lá. E vou deixar ele lá em cima. Posso agora ainda alterar as cores, as cores não, a ordem deles aqui. Então como assim, tenho aqui essa opção de Bluetooth, som, aqui a rede Wi-Fi e captura de tela lá em cima. Esse em versão de cor eu quero pôr mais para baixo. O ponto de acesso eu quero colocar mais para cima. O dados aqui eu vou deixar lá embaixo, porque eu não estou usando o chip nele. Então eu consigo alterar, vou deixar aqui também. E eu consigo alterar a ordem que eles vão ficar dispostos aqui para mim. É só deixar aqui. Quando eu estiver satisfeito com a ordem, eu clico aqui em cima para confirmar. Cliquei para confirmar. Olha como ficou. Para baixo, para baixo de novo, na ordem que eu escolhi, da forma que eu escolhi, com os ícones que eu escolhi. Quando eles têm mais do que cabe, eles vão para essa segunda área. Se eu tivesse removido esse, ficaria mostrando somente nessa primeira área aqui. Então isso é muito interessante. É um recurso muito bacana para você usar aí no dia a dia. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.